Em relação à quantidade de comentários, recebi muitos pedidos para que eu falasse da nova série 13 Porquês e que eu falasse também da Baleia Azul. Bom, em relação à série 13 Porquês, eu não tenho praticamente nada para falar porque eu estou sem tempo para assistir a série, não tenho condições, realmente não tenho tempo. Eu teria que primeiro assistir a todos os episódios da série, mas eu li algumas críticas que algumas pessoas fizeram. Quando eu falo crítica, eu estou falando no sentido de análise mesmo, como se fala, por exemplo, de crítica de cinema. E essas observações, essas considerações, algumas contrárias, porque viam na série um perigo de produzir mais tentativas ou mais suicídios e de que ela teria que se tomar mais cuidado com o que, como ela está sendo veiculada, de que a cada início e final de episódio deveria haver mensagens com intento de prevenção, sinalizando para 141, para que se ligasse para o 141, que é o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é a prevenção de suicídio no Brasil, majoritariamente é essa, e é por esse número, atendimento 24 horas. Essa consideração especificamente foi feita por um psiquiatra preocupado da maneira como estava sendo retratado o suicídio na série, preocupado de que pudesse produzir imitação, de que a série romantizando ou glamorizando o suicídio ou tratando da maneira como vinha tratando, poderia mais ensejar imitações do que servir como parâmetro de discussão, discussão de bullying, discussão de sofrimento, de assédio, de depressão. Então, esse psiquiatra, que eu vou tentar deixar para vocês no link do texto que escreveu, ele dizia que no final do conto, do balanço, no final das contas, a série tinha mais um saldo negativo do que positivo, porque ela mais estimulava novas tentativas ou suicídios do que prevenia ou discutia os temas que estava visando discutir. Outras pessoas chamaram mais atenção, em maior detalhe, para o efeito Werther, que é esse possível efeito de imitação. Esse nome está relacionado àquele romance de Goethe, cujo personagem principal, Werther, comete suicídio ao final, e que teria, e de fato parece que teve mesmo, não teria, mas comprovado que teve um efeito um pouco devastador, no sentido de que muitas pessoas passaram a cometer suicídio depois da leitura. Não que os suicídios foram causados pelo romance, ou que alguns suicídios poderiam ser causados, por exemplo, pelo jogo Baleia Azul. Não. E serve como gatilho. Esse efeito de imitação, ele na verdade, ele somente está relacionado a esse disparo de alguns gatilhos. Algumas pessoas que de fato se encontram na iminência, ou se encontram mais vulneráveis, poderiam ter, em um jogo ou em uma série como essa, poderiam aí ter um gatilho. Em relação à série, eu acho interessante a leitura do site, do artigo do site Snopes. Snopes é um site muito conhecido mundialmente, como um site que desvenda boatos, roaks. Então, eu acho interessante a leitura do artigo, porque ele pega todo o histórico de como surgiu essa história do possível, do suposto jogo Baleia Azul. Essa história surgiu na Rússia, mas houve uma distorção, um ruído muito grande, a partir de algumas publicações em tabloides britânicos. Pelo que eu me lembro agora da leitura, alguns jovens russos teriam cometido suicídio, e teriam deixado alguns desenhos, teriam deixado seus escritos, suas coisas, mas também desenhos de baleia, de baleias azuis, porque as baleias azuis, quando encalham na praia, em alguns casos, há essa suposição, essa hipótese de que teriam, estariam cometendo suicídio, teriam cometido suicídio, que a baleia teria cognição para isso. Então, a baleia, no caso a baleia azul, passou a adquirir um simbolismo muito grande entre jovens suicidas. A partir disso, começaram a tentar relacionar isso com possíveis jogos, ou possíveis comunidades na internet, que estariam estimulando suicídios entre esses jovens. A questão é que esses artigos, originalmente publicados em russo, há mais de um ano, passam a ser depois traduzidos, de uma forma mais sensacionalista, de uma forma mais distorcida, e de uma maneira que começa a relacionar mais diretamente, esse suposto jogo, o baleia azul, com suicídios que ocorreram. Seriam mais de 130 suicídios. Porém, conforme a análise de todas essas notícias que circularam, inclusive, desses exageros, do sensacionalismo que houve por parte, de uma parte da imprensa britânica, é possível perceber de que a coisa não foi exatamente assim, de que, inclusive, nenhuma morte até hoje, comprovadamente pode ser relacionada ao suposto jogo baleia azul. Então, imaginem, nem mesmo na Rússia, onde houve mais de 100 suicídios, e que poderiam ser relacionados ao suposto jogo, nem mesmo no contexto russo, foi possível a comprovação de uma única morte relacionada ao suposto jogo. Aí, mais de um ano depois, quando estreia essa série da Netflix, Os 13 Porquês, talvez esse factóide, essa notícia que gerou muitas reações, essa notícia que teve uma projeção muito grande, ela simplesmente passa a ocorrer no Brasil também. Então, cerca de um ano depois, que essa notícia teve pico de popularidade na Europa, começa a pipocar também por aqui, justamente em uma certa sincronia com o início da série no Netflix. E só no Brasil, só no Brasil que houve esse pico. Então, isso já não está ocorrendo, por exemplo, na Grã-Bretanha. Então, é mais um fenômeno de notícia, do que talvez um fenômeno de fatos ocorrendo. Eu também li as notícias brasileiras, acerca de supostos suicídios, que estariam relacionados ao jogo, e achei as histórias todas muito mal contadas. Teve um caso de um jovem, por exemplo, que a família alega que ele cometeu o suicídio, e ele alegava que estava participando de um jogo, e que não conseguia mais se livrar desse jogo, e que estava pressionado. Mas isso é o que a família está alegando no momento, e então são falas de terceiros. A gente não sabe, porque a pessoa já faleceu, não deixou nada escrito acerca disso. Então, é somente terceiros falando, se referindo a isso. Eu fico pensando se não existe uma certa histeria coletiva. Há, inclusive, relatos também de jornalistas, de pessoas que entraram, tentaram entrar em comunidades de internet, para tentar entender o que está acontecendo. E também há análises que mostram que há mais pessoas curiosas com esse fenômeno de notícia, mais um fenômeno de notícia, de popularidade, de meme mesmo. Há mais pessoas curiosas com isso, com esse suposto jogo baleia azul, do que pessoas que, de fato, estão querendo cometer suicídio, pessoas de fato suicidas. Inclusive, um dos jornalistas entrou, e ele mais recebeu orientações para prevenção, do que qualquer outra coisa. No primeiro momento, parecia que algumas pessoas ali estavam interessadas em estimular para que ele cometesse suicídio, mas depois inverteram. Quando perceberam que era sério o que ele estava falando, ele conseguiu transmitir uma certa seriedade, as pessoas inverteram o seu modo de interação e passaram a tentar dissuadi-lo da ideia de cometer suicídio. Voltando à série, há quem afirme que é uma série muito boa para discutir bullying, para discutir transtorno mental, depressão e tudo. Essas pessoas parecem que se envolveram bastante com a série porque gostaram muito da série, então elas querem... Me passou isso, elas estão num sentimento muito grande de defesa da série, estão apaixonadas pela série, estão defendendo. Eu acho que isso está tomando conta dos argumentos, então eu gostei muito da série, mexeu muito comigo, achei muito empolgante, gostei da trilha sonora, gostei da forma como a história é contada. E aí passa a defender a série acima de qualquer coisa e passa a encontrar algumas justificativas, que a pessoa, se ela não morrer em função da série, não cometa suicídio em função da série, ela vai cometer em função de outras coisas. Começa a usar esse tipo de argumento, que também não é argumento razoável para se defender a série que você gostou, porque no caso o efeito Werther é um efeito que está comprovado, existe comprovação, um livro, uma série, uma notícia podem funcionar como estimulantes significativos para que alguém cometa, conclua um suicídio. O efeito Werther é um efeito que produz uma oscilação mesmo na frequência dos suicídios. Há ondas, inclusive, de suicídios que acompanham notícias de pessoas que passam, de fato, a se inspirar em quem já cometeu e cometem também. Então, por exemplo, se hoje se dá a notícia de um suicídio, se hoje foi divulgada a notícia, há uma onda, num primeiro momento, horas depois, 24 horas depois, eu não lembro mais ou menos qual é o tempo de latência para que ocorra a onda de imitação, mas ela ocorre, por isso que notícia de suicídio não é bom que se veicule, não é bom que se veicule de qualquer maneira, porque pode provocar uma onda mesmo, uma onda de imitação. Ela ocorre em poucas horas depois e essa onda tende a haver uma nova onda, parece que sete dias depois. Então, não produz uma onda só, produz mais de uma onda de imitações. É um efeito que já está bem delimitado em termos científicos, é um efeito que ocorre, de fato. Então, é esse o recado que eu queria dar. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.